Bom galera, seguinte, faz um tempão que eu tô devendo um vídeo pra falar a respeito do aborto, porque na semana passada, acho que retrasada, desculpa, teve lá o judiciário, a Suprema Corte do Brasil, tava falando a respeito do aborto, fez uma auditoria pública, uma audição pública, pra saber a respeito do aborto. E lá falou pessoas a favor, pessoas contras. E o grande churume, a reclamação da galera da direita no YouTube é o seguinte, o Supremo está legislando. E é engraçado isso, porque essa mesma galera que tá reclamando do Supremo legislar, é o que reclama do Ciro ter falado que vai colocar cada qual na sua caixinha. Sabe? É um discurso incoerente que faz assim, ó, buf, cara, como essa galera é burra. Tá ligado? Como essa pessoa são burras. Eles não entendem que eles estão sendo, tipo, contraditórios. Porque quando o Ciro fala que vai colocar cada qual na sua caixinha, é isso. O legislado, o legislativo vai legislar, o judiciário vai julgar em cima dessas leis. Não é pro judiciário legislar. Ponto. Beleza? Estão bem até aqui? Legal. Vamos falar então um pouco a respeito do aborto. Bem, eu sou contra o aborto. Do jeito que tá na lei, pra mim tá bom. Beleza? Aí você vai falar assim, ah, mas é um absurdo isso e tal. Cara, eu já fiz um vídeo falando argumentos... Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu vou deixar aqui no card. Mas eu já fiz um vídeo dando argumentos não religiosos pra você ser contra o aborto. Tá? Liberado. Porém, toda vida, entretanto, o que eu observo nesses debates são argumentos ridículos pros dois lados. Argumentos que me fazem ter vergonha alheia. Um argumento pró pessoas que defendem o aborto, que eu, sabe, cara, me dá vontade de rasgar por dentro quando eu escuto alguém falar, é o seguinte. Ah, abortos acontecem. Então, nós devemos ver a melhor forma de fazer esse aborto. De que a mulher tenha condições de fazer esse aborto. Cara, você sempre põe na cabeça uma coisa. Pra quem é contra o aborto, você falar de aborto é mesmo que você falar de assassinato. Entendeu? Então, esse seu argumento seria igual eu falar, ah, assassinatos acontecem. Logo, vamos ver o melhor jeito do assassino cometer esse assassinato. Ah, mas não é assassinato, ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Dane-se. Tá bom? Dane-se. O importante é o quê? O seu interlocutor, o seu... O seu interlocutor, não, desculpa. O seu adversário ideológico, ele não acha isso. Não importa. É a mesma coisa se nós chegarmos para um bolsominion e começar a falar, ah, ditadura militar, não sei o que lá, ditadura militar, não sei o que lá, ditadura militar, não sei o que lá. Dane-se. Ele não liga pra ele a ditadura militar, ó. Uh, sensacional. Entendeu? Então, não adianta você usar esse argumento. Esse argumento, além de ser realmente ridículo, tá? É um argumento ridículo. X coisa acontece, então nós temos que fazer isso. Ah, para, mano. Tá bom? Isso não vale. Porque isso vale pra qualquer coisa. Estupro, pedofilia, drogas. Eu sou favorável à discriminação da droga. Só que eu nunca usei esse argumento. Tá? Nunca usei. Então, existem N motivos para você ser contra usar esse argumento. E aí, eu vou falar um argumento melhor para vocês que são contra o aborto. Fala o seguinte. A maioria dessa galera aqui que é contra o aborto, desculpa, para vocês que são favoráveis ao aborto, tá? Essa galera aqui é contra o aborto, eles, a maioria deles, são favoráveis ao seguinte. A mulher tem o filho e depois se vira para criar esse filho. Um dos pontos que vocês podem pegar é esse. Ah, a vida é importante só até ela sair da mulher. Depois que ela sair da mulher, ó, pum, caguei pra ela. Isso é um ponto que vocês têm que bater. Beleza? Outra coisa. A educação sexual. Muito dessa galera que é contra o aborto, eles também são contra o ensino sexual nas escolas. É mais um ponto que vocês têm que bater. Que é o da prevenção. E pra você falar de prevenção, você vai ter que falar de sexualidade, de sexo, nas escolas. Porque as escolas são ensino em massa. Tá? É onde você tem o ensino massivo. O ensino igual pra todo mundo. Quer dizer, na teoria, né? Seria igual pra todo mundo. Então é nesse ponto que vocês têm que bater. Entendeu? É você usar o discurso da pessoa contra essa pessoa. É o mesmo caso, vamos voltar aqui um paralelo com o Bozo, no caso da honestidade. Aonde que o Bozo tá se ferrando no discurso dele? Ele levantou uma bandeira da honestidade e hoje, com o caso do apartamento, o caso da funcionária fantasma, da Val, é onde nós estamos pegando ele. Por quê? Ele levantou uma bandeira da honestidade e quando nós apuramos, quando nós conseguimos ver a realidade, ele não é nada honesto. Ele é mais do mesmo. Ele é igual a todos os outros deputados corruptos que nós temos aí. A única diferença é o quê? Ele era do baixo clero, então ele não teve oportunidade de participar dos grandes esquemas. A única diferença é essa. Ele mesmo já assumiu isso quando ele fala que se ele estivesse no Rio de Janeiro, ele estaria preso hoje. Beleza, galera? Valeu. Então, caso vocês queiram ver uma opinião mais aprofundada a respeito do aborto, dos argumentos contra o aborto, por que eu sou contra o aborto, assiste no card que eu deixei. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima aí. Fui. Hashtag peidei isso aí. Tchau.